Hoje vamos apresentar 5 investimentos para iniciantes que nunca investiram, que estão rendendo mais do que o normal e sem risco. Então assiste até o final. Quem tá começando no mundo dos investimentos agora, tá saindo da poupança, sai daqui seu cachorro, tem medo de investir, porque ela não conhece ainda como funciona. E realmente, quando você não conhece ainda, é bom que esse medo exista, pra você não sair fazendo besteira. Então o cara vai lá, não sabe nada de investimento, bota aqui, bota ali e acaba perdendo. Então, o conhecimento é muito importante nesse vídeo aqui. Nós separamos alguns investimentos sem risco pra você ir lá e começar a sair da poupança e ter uma rentabilidade muito melhor. Na verdade, esses investimentos não têm a mesma segurança da poupança. São até mais seguros, porque hoje em dia, eu acho extremamente difícil de acontecer de novo. Mas na época do Collor, o que ele confiscou foi o dinheiro da poupança dos brasileiros. Primeiro investimento é através do C6 Bank. Você já deve ter visto várias vezes por aí, e às vezes nem sabe como funciona. Ah, CDB rendendo 100% do CDI. Então, pra começar, o que é esse tal de CDB? Significa Certificado de Depósito Bancário. Basicamente, você tá pegando seu dinheiro e emprestando para os bancos. E obviamente, você empresta seu dinheiro e tem uma taxa de juros que você vai receber. Você não empresta R$10 para o banco, daqui a um ano a gente devolver R$10. E essa taxa é o famoso CDI. O CDI é Certificado de Depósito Interbancário e a taxa que os bancos usam para emprestar dinheiro entre eles. Eu já vi gente confundindo isso, então muito cuidado. O cara vê lá, 100% do CDI e ele acha que o dinheiro dele vai render 100%. Então botou 100, vai virar 200. Não é assim que funciona. É 100% do CDI. O CDI hoje, e sempre no caso, né? É 0,10 pontos menos que a taxa Selic, que é a taxa básica de juros aqui do Brasil. A Selic hoje tá em 13,75% ao ano. O CDI, obviamente, isso é 0,10 a menos. 13,65% ao ano. Então, de forma bruta, em um ano, é isso que o seu dinheiro vai render, caso você invista em um CDB, por exemplo, que rende 100% do CDI. E muita gente que tá começando agora, acaba se perguntando, mas essa taxa aí é boa, é ruim, como funciona? E basicamente, você emprestar o seu dinheiro, sem correr risco, e recebendo de forma bruta, mais de 1% ao mês, é bom demais. É bom demais! Isso acontece porque a taxa de juros no Brasil está extremamente alta. Porém, os investimentos que nós separamos aqui nesse vídeo, não pagam apenas 100% do CDI. Pagam mais que isso, ou seja, o seu dinheiro vai render ainda mais. Então, no próprio aplicativo do C6, tem esse investimento, tem esse CDB. Então, é o mesmo que tem aqui a tua conta corrente, que tem aqui o teu cartão de crédito, você clica nessa parte aqui, ó, C6, investe, clica aqui, ó, renda fixa, beleza, e já aparece de cara pra vocês. CDB, C6, pós-fixado, liquidez diária, basicamente, pós-fixado. É que você nunca vai ter menos do que você investiu. No pré-fixado, tem marcação ao mercado, aqui não tem. Então, o investimento ainda é variável, ou sobe, desce. Nesse aqui, sempre vai pra cima. E a liquidez diária, quer dizer que no momento que você decidir, quero sacar meu dinheiro fora aqui, tô precisando da grana, você vai ter o teu dinheiro, mais os juros ali, proporcionar o tempo que você deixou no investimento. É, no mesmo dia, você vai ter o seu dinheiro de volta. É, ou no dia, no próximo dia útil, no caso. É, depende do horário que você for sacar. E aí, você pode se perguntar, beleza, quanto que rende 104% do CDI? Aí, você já aprendeu no ensino fundamental, a famosa regra de 3. Tô aqui numa calculadora automática, você pode ir lá, é, você mesmo pode ir lá, colocar os dados ali, aí primeiro multiplica, depois divide, vê o resultado, enfim, ó. Se 100% do CDI, tá rendendo hoje, 13,65% ao ano, 104% do CDI, vai render 14,20% ao ano. Ou seja, já é mais do que o normal do mercado. Mais uma coisa que vocês precisam entender é o seguinte, você nunca vai ter menos do que você investiu, investindo aí em um CDB de liquidez diária pós-fixado. Porém, o quanto ele vai render, varia de acordo com a taxa de juros. Então, o Banco Central tem uma reunião a cada 45 dias, onde eles podem manter a taxa de juros no mesmo patamar, ela já tá nesse patamar. Há várias reuniões, podem subir ou descer. E se eles subirem a taxa de juros, a partir desse momento, o seu investimento vai estar rendendo mais. O que já rendeu, não muda. E se a taxa de juros descer, a partir desse momento, o que o seu dinheiro vai estar rendendo, vai ser menor. E agora, na prática, quanto que rende? Lembrando, que esses 14,20% ao ano, é de forma bruta. Aí você tem que descontar. O IOF, caso você resgate o dinheiro antes de 30 dias, se não resgatar antes de 30 dias, esse IOF zera. E tem também o imposto de renda. Até aparece aqui no aplicativo do C6, até 180 dias, você paga 22,5. Depois de 180 dias, até 360, você paga 20% e cai até 15%. Quanto mais tempo o dinheiro ficar parado, menos imposto de renda você paga. Lembrando que tanto o IOF, quanto o seu imposto de renda, é sempre em cima, apenas do rendimento. Do valor que você depositou ali, que você investiu, não tem isso não. Então, muita gente viu, nossa, mas se eu botar aqui e resgatar, no 29º dia, vai comer 96% de IOF. Apenas do rendimento, do seu dinheiro não. Mas agora na prática, qual a diferença de investir nesse daqui, que rende 104%, para um que rende 100% do CDI? Se você investir R$1.000, rendendo 100% do CDI, depois de 12 meses, já descontando o imposto de renda, porque o IOF já vai ser zerado, depois de 30 dias, você teria um rendimento de R$109,20. Agora, nesse CDB do C6, rendendo 104%, que é um pouco a mais, depois de um ano, você teria R$113,60. Mas segura aí, porque todos os outros investimentos, rendem mais que isso. E já aproveita também, e se inscreve no canal, ativa o sininho, para receber os próximos vídeos, aprender mais, sobre como ganhar mais dinheiro, investir melhor aí, conseguir ter uma vida melhor. Aí o cara viu que é CDB, que é emprestar dinheiro para o banco, ele já tem um trauma, de ter emprestado dinheiro para o amigo, que ele não te pagou. E o que acontece? A única possibilidade, de você não receber o seu dinheiro, não receber os seus juros, o seu investimento, é caso o banco venha quebrar. Não é igual, quando você empresta R$100,00, para o teu amigo caloteiro, sem juros nenhum, sem para receber R$100,00 depois, ele vai lá, não te paga, e ainda aposta. Que tem dinheiro, porque ele está indo lá na balada, está indo no restaurante, e você ficou na mão. O banco só não vai te pagar, se ele quebrar mesmo. E o C6, não está nos melhores momentos dele. E nós já fizemos um vídeo, falando assim, o Nubank ia quebrar, e explicamos sobre o C6 lá também, então você pode conferir. Mas enfim, desde 2019, ele dá prejuízo, e o prejuízo só foi aumentando. Agora em 2022, está parcial aí, porém já saiu o resultado, deu R$2,4 bilhões de prejuízo, sendo que no ano anterior, 2021, vocês podem ver que deu R$700 milhões, ou seja, mais que dobrou o prejuízo. Triplicou, na verdade. Eu acho extremamente improvável do C6 quebrar, porque o JP Morgan, que é um banco gigantesco nos Estados Unidos, comprou ele. Mas enfim, o que acontece se o banco quebrar? Eu perdi meu dinheiro, já era? Não é assim que funciona. Aqui no Brasil, nós temos o Fundo Garantidor de Crédito, que se você investe em um CDB que tem a proteção do FGC, e o banco quebrar, esse Fundo Garantidor de Crédito, te ressarce até R$250 mil, por instituição, e até R$1 milhão, por CPF, se por exemplo, você tinha R$250 mil em um banco, R$250 mil em outro, e os dois quebraram. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Aí você consegue até R$1 milhão por CPF. Óbvio que dá uma dor de cabeça, não é bacana ter que acionar o FGC, porém você está segurado. Lembrando que nesse vídeo, nós não estamos sendo patrocinados por nenhum banco ou corretora. Estamos apenas mostrando opções aqui para vocês. Próximo investimento, é um CDB que você compra lá na Rico. É um CDB do Banco XP, mas você compra lá pela plataforma da Rico. Mas parando para pensar bem, é tudo o mesmo dono. Então, XP, Rico, Clear, é tudo do mesmo conglomerado ali. E como funciona? Porque 200% CDI é muita coisa. O outro aqui era R$104. E é fácil de fazer a regra de 3 ali na sua cabeça. Se 100% CDI é 13,65%, quando é 200%, né Renan? É só multiplicar por 2. Ou seja, dá 27,3% ao ano em um investimento de renda fixa. Porém é aquilo. Tem uma limitação. Porque na hora de fazer CDB, a Rico, quer novos clientes. Tanto que só serve, né Renan? Para quem não tem conta ainda na Rico. E para conseguir novos clientes, eles vão lá e gastam dinheiro. Que é o famoso CAC. Custo de aquisição ao cliente. Então eles gastam dinheiro com influenciador digital, gastam dinheiro para rodar anúncio aí no Facebook, no Instagram, no YouTube. E gastam dinheiro também nessas promoções de investimentos que rendem mais que o normal. E ele serve tanto para a pessoa que nunca criou conta na Rico, vai criar agora, ou também para a pessoa que foi lá e já fez o cadastro há um tempo atrás, porém nunca depositou nenhum dinheiro, nunca investiu pela plataforma. O investimento mínimo nesse CDB é de R$100, porém, tem o valor máximo que você pode colocar de R$3.000. Ele também tem liquidez diária, ou seja, você pode sacar no mesmo dia, no máximo no próximo dia útil, dependendo do horário do dia que você for sacar. E também tem a proteção do FGC. E fiquem atentos às datas aí, do dia 1 de abril de 2023 até o dia 28 de abril de 2023, quando nós estamos postando esse vídeo aqui, tem um tempo ainda para você conseguir participar da promoção. Porém, tem outra regrinha que vocês podem ver no regulamento, que esse título vence em dois meses. Então, não vai ficar rendendo 200% do CDI durante um, dois anos. Não, somente dois meses. E é aquilo, depois que o título vence, o seu dinheiro com os juros, volta para a sua contada corretora, aí você pode sacar ou pode fazer outro investimento. Muita gente acaba confundindo o vencimento. A liquidez dele é diária, ou seja, você pode sacar a hora que você quiser. Porém, o investimento acaba, ele para de render e o dinheiro volta para a sua corretora depois de dois meses. Então, tem investimento que o vencimento é, sei lá, três anos. Você pode sacar a hora que você quiser, se a liquidez for diária, porém, depois de três anos, acabou o investimento, volta para a sua contada corretora, ou você investe em outro lugar, ou você faz o que quiser com o dinheiro. Como o prazo é apenas de dois meses, não faz o menor sentido a gente colocar aqui na prática quanto que rende depois de um ano. Se fosse um CDB normal, que rende 100% do CDI depois de dois meses, você teria, já descontando o imposto de renda, R$ 52,89 a mais. Agora, nesse CDB, que rende 200% do CDI, você teria, depois de dois meses, R$ 105,78. Ou seja, investindo R$ 3.000, e esse título vence em dois meses, o que eles estão pagando a mais que o mercado é cerca de R$ 50 e poucos. Se fosse limitado, quanto você pode investir aí no CDB? Rendendo o dobro. 200% do CDI. Mesmo que fosse durante apenas dois meses, o dinheiro que ia ter que sair do bolso da Rico pra conseguir custodiar esse rendimento a mais seria muito maior. Então, por exemplo, eu vou botar R$ 1 milhão, mesmo que dois meses apenas. O normal pra render de R$ 1 milhão em dois meses rendendo 100% do CDI dá mais ou menos uns R$ 17 mil. Se fosse o dobro que isso, ia ser o quê? R$ 35 mil, ou seria R$ 17 mil nesses dois meses aí, já tá saindo do bolso da Rico. E aí, obviamente, que pra ter um cliente a mais não vale a pena, por isso que é esse limite, por isso que só dura dois meses. Mas pra você aí, que tá começando, nunca investiu, você vai ter uma rentabilidade a mais, você vai ter um dinheiro que você não teria se estivesse rendendo apenas 100%. E nós temos outro CDB na plataforma da Rico que rende 130% do CDI. Com as mesmas regras, então tem proteção do FGC, tem liquidez diária, porém, o aporte mínimo é de R$ 15 mil e você pode investir até R$ 100 mil. Se você investisse R$ 100 mil rendendo 100% do CDI, depois de dois meses você teria aproximadamente R$ 1.763. Agora rendendo 130% do CDI, você teria mais ou menos R$ 2.291. Lembrando que esse daqui funciona da mesma forma, depois de dois meses o título vence também. E todos os investimentos que estão separados nessa lista aqui são de liquidez diária, renda fixa, pós-fixada. Ou seja, você nunca vai ter menos do que você investiu. Então o gráfico ali dos juros, do seu rendimento, é sempre pra cima. O que é diferente da renda variável, que uma hora pode subir, depois pode descer, depois pode subir de novo. Ou seja, esses investimentos servem pra sua reserva de emergência, que basicamente já tem vídeo aqui no canal explicando, você tem que ter alguns meses do seu custo de vida, investidos nesse tipo de investimento, pra caso aconteça algum problema aí na sua vida, você tenha que ter um dinheiro na mão. Então, como que monta reserva de emergência? Muita gente se confunde. Ah, eu ganho, por exemplo aí, fulano ganha R$ 3.000 por mês e gasta R$ 2.500. mas pra montar sua reserva, você tem que contar apenas os gastos essenciais que você tem. Então, não precisa contar o restaurante que você vai lá e gasta dinheiro, não precisa contar a roupinha que você compra ali todo mês, não precisa contar o barzinho, não precisa contar a viagem que você faz aí no final do ano, porque essas coisas são supérfluas, não são essenciais pra você viver. E caso dê alguma porcaria na tua vida, são coisas que você consegue cortar facilmente. Então, o cara ganha R$ 3.000, gasta R$ 2.500, mas aquilo que é essencial na vida dele, custa R$ 1.900. Então, é esse valor que é o seu custo de vida básico mensal que você tem que colocar na conta da reserva. E aí, muitas pessoas falam, não, você tem que ter seis meses do seu custo de vida, três meses, um ano. Isso daí, eu acho que é muito pessoal, vai daquilo que você se sente mais confortável. Por exemplo, um cara que é empreendedor, então, todo mês, o que ele ganha varia completamente, varia muitas coisas. Tem filho ainda, às vezes. Tem muito mais risco envolvido aí no quanto ele ganha. Então, realmente é mais interessante ele ter uma reserva de seis meses, um ano. Agora, o cara que é funcionário público ou o cara que é CLT também, tem lá o seguro desemprego caso seja demitido. Aí, pode ser uma quantia de meses menor do seu custo mensal. E por que tem que ser nesse investimento de renda fixa, pós-fixado e com liquidez diária? Então, vamos supor, aconteceu um problema, fui roubado. O que é mais normal aqui em São Paulo, a galera ser roubada, principalmente celular. Hoje em dia, não tem como ficar sem celular. Então, o cara foi lá, começou a investir o dinheiro dele, porém, ele não montou uma reserva de emergência. Ele foi lá, botou tudo na renda variável. Então, no momento que roubaram o celular dele, ele precisa de um dinheiro para comprar um celular novo, pode acontecer das ações que ele tem, dos fundos imobiliários, das criptomoedas, estarem com uma rentabilidade negativa, ou seja, caso ele venda para conseguir comprar um celular novo, ele vai tomar prejuízo. E isso não vai acontecer nesse investimento de renda fixa, pós-fixado, que você sempre vai ter mais do que você investiu, nunca menos. E nada melhor do que você começar a investir nesse momento que a taxa de juros está alta, com essa segurança também, e ainda melhor com uma rentabilidade acima do que o normal com esses investimentos que nós estamos mostrando. E já vem a próxima opção aí, que é o CDB do Banco Sofisa, que está rendendo 110% do CDI. E você aí pode comentar, não, mas eu prefiro os outros. O outro lá, 200%, o outro, 130%. Porém, a regra desse aí é diferente, o vencimento muda. Lá no CDB da Rico, só durava durante 2 meses. Esse aqui do Banco Sofisa, tem o vencimento em 3 anos. Ou seja, durante 3 anos aí, se você deixar até o vencimento, vai estar rendendo 110% do CDI, que é um valor 10% acima do mercado. Tanto que se você deixar até o vencimento, você vai pagar uma alíquota ainda menor no imposto de renda. Lembrando que o imposto de renda, essa alíquota aqui é descontada do seu investimento, é de forma automática, você não tem que fazer nada. Na hora do resgate ali, vai aparecer quanto tempo ficou, quanto que é o imposto de renda, e já vai cair líquido ali na sua conta, o quanto tem que ser. E esse CDB do Banco Sofisa, também tem liquidez diária, e também tem a segurança do FGC. Porém, tem um ponto a se atentar, que o limite de saque do Banco Sofisa, é de apenas 10 mil reais por dia. Muita gente pode pensar, não faz diferença pra mim, mas eu vi um relato de um cara, que tinha 50 mil reais, ele foi lá no chat, queria sacar tudo de uma vez, não conseguiu. Ele demorou 5 dias aí, sacando 10 mil todos os dias. Então, se você vai colocar uma grande quantidade de dinheiro, fique atento a isso. Imagina o cara que vai lá, e coloca um milhão de CDB, precisa sacar, vai demorar 100 dias, de 10 em 10 mil, então, se atente a isso também. Lembrando que renda fixa, não é o único investimento que existe, e na hora de você investir realmente pro longo prazo, não é a melhor opção botar tudo lá. É aquilo, né? Você vai começar a investir, é como se fosse você entrar em uma piscina. Primeiro você bota o pezinho ali, depois bota o calcanhar, e vai entrando aos poucos. O melhor pro longo prazo mesmo, é ter uma parte de renda fixa também, mas montar uma carteira diversificada. Então, tenha também fundos imobiliários, tenha ações, tenha criptomoeda. Investimentos no exterior também, muito importante. Tirar uma parte do seu dinheiro aqui do Brasil. Porque ao mesmo tempo que a renda fixa tá pagando muito bem atualmente, o que acontece é o seguinte, a tática de juros tá alta, você, sem risco nenhum, consegue ter uma rentabilidade de mais de 1% ao mês, e diversas pessoas que investiam em renda variável, olham isso aí e pensam o seguinte, nossa, vou deixar meu dinheiro aqui na renda variável, pra que essa renda fixa tá pagando bem? Vai lá, tira o dinheiro de ações, fundos imobiliários e coloca na renda fixa. Isso, deu diversas oportunidades no mercado pra comprar ações, fundos imobiliários, diversos ativos a um valor descontado. Ou seja, em promoção. E é aquilo, a taxa de juros não vai se manter alta assim nesse patamar pra sempre. E o que vai acontecer? Quando ela começar a cair novamente, as pessoas vão olhar e pensar, nossa, agora não tá mais compensando colocar meu dinheiro todo em renda fixa. Vou comprar agora outros investimentos. Só que nesse momento, com certeza, esses ativos já estarão a um valor mais caro do que estão hoje. Pra investir em renda variável, você tem que ter conhecimento. Não adianta, ah, vi um vídeo na internet aqui, o cara falou que essa aqui é boa, o cara falou que aquela outra ali é boa. Aí do nada você vê, não, esse aqui falou agora que essa aqui tá ruim. Vai lá e vende depois, não. Busque conhecimento, busque você mesmo fazer as suas próprias análises. Você pode ver vídeos aí no YouTube, você pode ler livros, eu mesmo. Peguei esse livro aqui, tô lendo agora, Princípios do Weidalio. Mas é aquilo, olha o tamanho da lapa desse livro aqui, capa dura, grandão. E pra ler, tipo, ah, vou na rua ali, tô fazendo alguma coisa, levar esse livro é meio complicado. Então eu acabei não lendo pelo livro físico, esse livro aqui é do nosso sócio, eu acabo lendo pelo Kindle, que é muito menorzinho ali, você consegue levar, portátil, consegue ler de noite. E o YouTube, tá com uma nova função, que é o YouTube Shopping, que você consegue linkar produtos, no caso nós aqui, na sacolinha, então é só você clicar, você consegue ver um Kindle pra comprar, e tá lendo aí os seus livros, adquirindo mais conhecimento, pra você conseguir, obviamente conhecimento é tudo, não é só pra investir melhor não, é pra qualquer área da sua vida. Esse livro aqui é um pouco mais avançado, pra quem é completamente leigo, vou dar duas sugestões aí, pai rico, pai pobre, o basicão aí, que você vai aprender, a diferença de ativos e passivos, e também pra mudar um pouco sua mentalidade, os segredos da mente milionária. E por fim, nós temos a conta da 99Pay, então, talvez você já conheça, tem o aplicativo de pedir carro, de pedir táxi, que é o 99, como é que é? 99Taxi, É 99 só. 99 agora virou só. E tem a parte de pagamentos deles, que é o 99Pay, lembrando, que isso aqui não é um título de dívida, não tem a garantia do FGC, é basicamente deixar o seu dinheiro ali nessa conta. Então, fique muito atento a isso, entre todos os que nós mostramos, esse aqui é o único que não tem a segurança do FGC. E qual que é a regra? É 220% do CDI de rendimento, porém, não tem uma data quando vai vencer, se eles quiserem chegar e falar, daqui, sei lá, três meses, não, agora vai render X, eles podem mudar o rendimento. Porém, é até R$500 o saldo que vai render 220% do CDI. Caso exceda R$500, vamos supor, tem R$700, R$500 vão ficar rendendo 220% do CDI e os outros R$200 que estão ultrapassando os R$500 vão ficar rendendo normal 100% do CDI. Na prática, então, rendendo 100% do CDI durante um ano, já descontando o imposto de renda, se você investisse esses R$500, você teria R$54,60. Se continuar o cenário exatamente igual, então a 99 não alterou essa regra durante um ano, a taxa de juros também não mudou durante um ano, no 99Pay, o seu dinheiro aí, R$500 renderiam R$150, porque nele não tem a cobrança do IR. Eu não colocaria mais de R$500 no 99Pay e também não colocaria R$500 se fosse todo o meu dinheiro. Nós já vimos relatos aí de pessoas que botaram, mas também a pessoa quis botar R$5.000, R$10.000, bloquearam a conta, tem esses problemas aí. Então, caso você tenha mais dinheiro e queira botar os R$500 ali, talvez possa valer a pena pra você. O cara vai lá, coloca R$5.000. São só R$500 que vão render R$220.000. O resto vai render 100%. É aquilo. Sem proteção do FGC, fique bastante atento a isso. Já construiu sua reserva de emergência, já quer aprender mais sobre investimentos, investir em renda variável, estamos deixando um vídeo aqui com 5 ações pra você viver de renda e até o próximo.